Elise Ferreira, de 25 anos, é a segunda vítima do atropelamento, onde centenas de pessoas participavam de uma festa próxima ao trevo da Guarani, em Pato Branco. Este gol só parou depois de bater num poste a mais de 150 metros do local onde o atropelamento aconteceu. Daniel Soares Barbosa da Silva, de 29 anos, seria morador de Mariópolis, morreu ainda no local. A Polícia Civil, através da 5ª Subdivisão de Polícia de Pato Branco, está investigando o caso deste atropelamento, que foi registrado na madrugada do dia 7 de setembro.